É o Douglas Magalhães, ele vai trazer as informações, as notícias de momento. Aquela confusão que aconteceu ontem, uma perseguição policial. Ele tem todas as informações e as outras que estão chegando agora. Douglas Magalhães, estes teus cabelos lindos. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio. Generosidade sua. Mas vamos ao trabalho. Olha, final de noite, início de madrugada, de muita agitação na área policial. Com direito à invasão de sinal, invasão de preferencial, carro rodando, foi uma coisa. Tudo aconteceu depois que um motorista de aplicativo teve o seu carro tomado de assalto na cidade de São Cristóvão. A polícia militar, então, ligou o alerta para todas as unidades. Todas as guarnições estavam de alerta sobre este carro, um veículo Corsa. Por volta das 23 horas e 30 minutos, este veículo foi avistado por uma guarnição na Rua Bahia, bairro Siqueira Campos. Então, todas as unidades foram acionadas através do CIOSP. E aí começou uma perseguição. Os dois elementos que estavam dentro do veículo tomado de assalto não tomaram conhecimento com o número de viaturas. Foram várias viaturas da Rádio Patrulha, do 1º Batalhão e de outras unidades da polícia militar. E então, esse comboio todo foi parar no bairro São Conrado. Vocês vejam as imagens. São imagens que mostram diversas viaturas da polícia. E aí teve início uma troca de tiros. A população, sem saber o que estava acontecendo, só colocando os vídeos nas redes sociais, fazendo comentários que não condiziam com a realidade. Na realidade, tinha sido feito um assalto em São Cristóvão e ali estavam os dois acusados. Resultado, estes dois acusados foram feridos em troca de tiros com a polícia, foram levados para uma unidade de saúde e até o momento, oficialmente, a imprensa não foi informada sobre o que realmente se passou. Isso acontece geralmente, meu caro Cláudio Luiz, quando a polícia continua fazendo as investigações. No curso da investigação, não passar informações para a imprensa para não atrapalhar. Nós compreendemos, mas estamos aqui para passar as informações sobre o que aconteceu ontem no desfecho, no São Conrado. As imagens mostram as pessoas, sem saber, durante toda a madrugada, mostrando as imagens, algumas fazendo juízo de valor. Mas a realidade é que dois assaltantes estavam sendo perseguidos, eles reagiram quando se viram acusados. Foram muitas viaturas. Aquele trecho principal da avenida do São Conrado ficou fechado de viaturas da polícia militar e os bandidos se viram acusados. Tentaram atirar contra a polícia, mas eles saíram feridos e, segundo informações, foram levados para uma unidade hospitalar. Esperamos que, ainda hoje, a polícia militar venha a informar sobre o que realmente aconteceu nessa perseguição e nessa abordagem que aconteceu em São Conrado, na zona sul da capital. Cláudio Luiz. Valeu, meu amigo Douglas. Muito obrigado pelas informações. Nós temos, em uma dessas imagens, nós temos ela com áudio, de uma pessoa que está passando ali, um cidadão que está passando, coronel, e consegue fazer a filmagem. Eu conheço muito bem os limites nossos do jornalismo. Sei, nós trabalhamos sempre em parceria com a polícia. Você que acompanha esse programa sabe qual é a linha editorial, sabe o que nós defendemos. E quando há uma operação, não é que a investigação está em curso, nós sabemos a determinado momento de preservar a informação para que a polícia, a autoridade policial, possa concluir o caso e ter êxito no caso que está investigando. Não é esta situação em uma operação que está acontecendo ali, em via pública, com toda a população assistindo e até o momento não tem um pronunciamento oficial da Secretaria de Segurança. Vamos ouvir o áudio aí desse cidadão no momento que ele consegue filmar? Coloca na tela aí, gente. Aqui no socorrado, aqui agora. Rapaz, ele pode apanhar quanto for, dá aqueles tiros de fuzil ali, se ele não morreu, ele bota a mão para o céu. Você é doido? Foi tiro demais. Aí no carro. Foi tiro demais, misericórdia. Nunca vi tanto tiro na minha vida. Eu acho que eles ainda mandaram na polícia também. O cidadão fazendo o relato, fazendo a crônica do que ele está vendo ali no momento, eu acho que eles atiraram na polícia também. Coronel Maurício Yunis, por favor. Precisamos mais do que nunca esclarecer essa situação, Claudio, até para trazer para a população a tranquilidade. As operações policiais, elas precisam sempre que após o término, feito toda a documentação necessária, ser esclarecido para a sociedade, para que a sociedade possa ter tranquilidade. Até porque não é comum uma operação com essa quantidade de viaturas, uma perseguição, uma troca de tiros em via pública e não passar as informações necessárias. Mas com certeza deverá ter desdobramentos dessa operação, por esse motivo deve estar sendo guardado e reservado todas as informações, mas que com certeza até a próxima segunda-feira algo mais será esclarecido, Claudio.